Fala, galera! Desde o surgimento do cinema, o horror sempre flertou com o sexo. A partir da década de 1960, quando começaram a surgir os primeiros slashers, esse relacionamento ficou ainda mais quente. A fórmula desenvolvida naquela época, combinando sexo, sangue e violência, é a mesma até hoje. E se o terror explora o sexo para provocar o público, por que o contrário não daria certo? É justamente isso que a indústria pornográfica vem tentando provar, com suas sátiras escrachadas que tiram sarro de produções conhecidas do gênero. Neste Getroself, você vai ficar conhecendo cinco paródias pornôs de filmes de horror, onde sacanagem, humor, sangue e outros fluidos corporais se encaixam perfeitamente. O objetivo dessas paródias é pegar carona com o hype das produções originais. O filme escolhido não precisa necessariamente ter tido um bom resultado nas bilheterias. Se ele gerou um forte buzz na internet, mesmo que negativo, já está valendo. É o caso de The Human Centipede, a centopeia humana. Horror underground, bastante conhecido de quem já acessa aqui o canal há algum tempo. Quem produz a paródia é o veterano Tom Byron, que trabalha no ramo desde 1982. Atualmente ele está com 55 anos de idade e já transou com mais de 10 mil mulheres. Em The Human Sex Pity, que se a gente fosse traduzir para o português ficaria mais ou menos como a sextopeia humana, Byron interpreta o médico louco do original. O sujeito que deseja unir três pessoas cirurgicamente através dos seus genitais. E tudo termina num trissome animadinho antes da famigerada cirurgia. Dentre todas essas sátiras X-Rated, a que mais se aproxima da sua fonte de origem é a paródia pornô de Atividade Paranormal. Até porque o horror found footage sensação foi realizado com míseros 11 mil dólares. E é bem provável que essa paródia tenha gasto mais do que isso. A história é idêntica, com um casal mudando-se para uma nova residência, onde passam a ser perturbados por fantasmas. Decidem instalar câmeras para captar os fenômenos, mas 99% das gravações são cenas de sexo. Até mesmo o médium chamado para exorcizar os espíritos se dá bem no fim da trama. A indústria pornô não mira apenas nas produções recentes. Se o horror tem fama de assustador, virou franquia, tem uma grande fanbase, com certeza a paródia trará bons resultados, independente da época em que o longa-metragem mainstream foi lançado. Como, por exemplo, a Wet Dream on Elm Street, a versão para maiores de A Hora do Pesadelo. Isso mesmo, até o coitado do Freddy Krueger entrou na putearia. Aliás, coitado não, porque o cara passa o rodo em todas as mulheres do filme. Diferente do assustador serial killer criado por Wes Craven, esse Freddy não mete medo em ninguém. Oi, Jason. É o Freddy. O que é. Sua luva não contém lâminas afiadas. Ela traz algo muito mais interessante e prazeroso para suas vítimas. A paródia procura recriar cenas icônicas do filme de 1984, onde, invariavelmente, o nosso amigo Krueger se dá bem, visto que as mulheres aqui estão ávidas por sexo e não se incomodam com o fato dele ter a cara queimada, retorcida e ser torcedor do Flamengo. Outro serial killer famoso que ganhou uma versão XXX foi o Jason da franquia Sexta-feira 13. Na trama da paródia, Crystal Lake virou um campo de nudismo assombrado depois que um rapaz morreu afogado no lago. Reza a lenda que ele tinha um pênis gigantesco e afundou por conta do peso do membro, que agiu como âncora. Mesmo sabendo dessa história absurda, um grupo de jovens decide passar um final de semana animadinho em uma cabana caindo aos pedaços nas proximidades desse lago. As aparições de Jason são sempre no final de uma catracada e ele, ao invés de sacar seu facão, seu instrumento de trabalho e promover um festival de tripas, ele puxa sua piroca monstruosa para fora da calça e toca uma bronha na frente do casal até soltar uma catarrada de rola sem precedentes. Dentre todas essas versões pornorizantes, percebeu aí o trocadalho do carilho pornô aterrorizante? Pois é, a pior delas, ou melhor delas, dependendo do seu ponto de vista, é Evil Head, a versão safadinha de Evil Dead. A porn star Joanna Angel era apenas mais uma entre tantas até o dia que ela resolveu se aventurar atrás das câmeras e fundou sua própria produtora, dedicada a realizar bizarrices como essa que fazem chacota com a morte do demônio. A produção é até caprichada, para os padrões de um pornô, evidentemente. Difícil é acreditar que alguém se excita vendo essa porra, porque em todas as cenas de sexo, as mulheres estão maquiadas de forma bizonha, parecendo o capiroto. Além disso, o ketchup rola solto, com várias sequências góricas que arrancam risos involuntários. Todas as cenas clássicas do longa de Sam Raimi viraram motivo para a sacanagem, até mesmo as mais impensáveis e ultra-violentas, como aquela onde uma árvore estupra uma garota. A reação da vítima aqui é muito diferente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se foi o caso, deixe aí o seu like maroto, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais e assine o canal. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho